Artista plástica carioca Joana Monteiro ganhou um estágio na UGV quando terminava uma pós depois de vir de Brasília para São Paulo. Em 97, o primeiro emprego na DPZ. Como é que foi trabalhar com o mestre Zaragoza? Agora, tudo o que eu preciso para comer meu Moça Fiesta está aqui na minha mão. O abdômen, a colher e o guardanapo. Novas embalagens Moça Fiesta. Abril é fiesta. A DPZ foi uma oportunidade espetacular, porque é uma escola fantástica e o Zara é um gentil, é aquela pessoa maravilhosa e era um time espetacular. Quem me deu essa oportunidade, na verdade, foi o Rui Lindenberg. Devo isso a ele, é um mestre, é um cara que formou muita gente e deu oportunidade a muita gente e foi onde eu comecei. De fato, na propaganda e a entender um pouco mais como é que a coisa funcionava. Você, depois da DPZ, ainda trabalhou na W Brasil. E você aprendeu a profissão, na verdade, com grandes criativos, com grandes nomes. Depois do Rui Lindenberg, o Austin Liveto e o Nizango Anais. Essa escola prática vale mais do que qualquer posse. Fernanda Marques, o comercial do Itaú, dessa Semana das Mães, foi feito pra você. Fernanda, você é arquiteta e mãe de trigêmeos. Eles são lindos, mas não param quietos nem pra fazer um comercial em sua homenagem na Semana das Mães. Então, ainda bem que você tem um Itaú inteiro pra fazer tudo por você. Sem a conveniência do Itaú e a sua babá, a Divina, esse filme e sua vida de mãe arquiteta seriam completamente impossíveis. Itaú, feito pra você. São grandes escolas. Eu acho que a DPZ é um lugar espetacular pra se começar. Foi a casa de todos esses que depois vieram a ser grandes mestres e ter sido chamada... Na verdade, eu saí da DPZ porque, num momento que eu adorava a DPZ, não tinha uma razão de sair de lá, mas o Rui foi fazer aquele ano sabático, foi passar um ano fora. E eu achei que eu já estava na DPZ há um certo tempo, eu estava começando, mas já estava há um certo tempo. E foi quando eu mostrei minha pasta pro Ricardo Freire, que estava na W, que era também um sonho de consumo. E o Ricardo gostou muito de um filme que eu tinha feito. E foi esse filme que eu tinha feito pra Nestlé que... Que te levou. Que me levou, porque aí ele dividiu isso com o Austin e um dia eu estava na DPZ e o Austin me ligou. E aí você imagina o que é pra uma pessoa que está começando e ele falou, não, vem pra cá. E você chegou à diretora de criação na nova MPM, numa nova fase da MPM, onde você já tinha que comandar uma equipe e ter algumas obrigações a mais do que simplesmente escrever. E essa agência, ela lançou no mercado um case premiadíssimo, que é a criação da Rádio Sul América Trânsito. Esse projeto foi realizado a contas mãos, afinal. Eu tenho um trabalho que eu consegui fazer. Eu consegui fazer alguma coisa de Sul América, que era um cliente super bacana e foi logo que eu cheguei na MPM, que foi o último trabalho de Sul América na MPM. Mas um trabalho que eu gosto muito, esse trabalho de Sul América, porque as pessoas gostavam muito, era muito divertido, que era uma ação, na verdade. Era uma ideia simples, que são pessoas que andam mais rápido do que carros. Do que os carros, exatamente. Isso em São Paulo dá muito buzz. Naquela época eu acho que nem se falava tanto buzz, mas assim, foi muito bacana porque deu bastante buzz, porque é um trabalho que tem muita verdade nessa ação e ele é irônico, ele é engraçado. Eu gosto muito desse trabalho. Bom, hoje você comanda uma equipe de uma agência totalmente diferente, uma multinacional, uma empresa global. Você teve que mudar teu estilo pra trabalhar nessa empresa? Aí mãe, a gente tá querendo viajar com o Smiles pra aquele congresso. Ah, o congresso é mal em Florianópolis? Isso mãe. Congresso. Em Floripa. Hum, os três. Mãe, é muito importante. Pra todos nós. É, eu posso transferir as milhas do meu cartão de crédito pro Smiles. Só. A gente faz de tudo pra você viajar com o Smiles. Faltou milha? Só no Smiles você pode completar com dinheiro ou reativar milhas vencidas. Quem vai com o Smiles volta sorrindo. Nossa, Deusa! Gente, eu só vim pegar meu Nestlé Gregolite. Nossa, Deusa! Deusa? Não, não. Menos. Menos gorduras e menos calorias. É por isso que eu tomo todos os dias. Todos os dias. Venha todos os dias. Gostoso, né? Muito gostoso e muito cremoso. Delícia. Delícia! 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 A primeira linha de oghurtes grego do Brasil ficou mais completa. Chegou o Nestlé Gregolite. Pra você se sentir uma deusa grega todos os dias. Pessoal, pessoal, vocês não vão acreditar. Ganhei a promoção do Clube Social. Aquela que dá ingresso pro Rock in Rio? É. E leva três amigos pra ver o Rock in Rio pelo mundo? É. E ainda ganha cem mil reais? É. Peraí, peraí, peraí. Você pode levar três amigos. Então. Promoção, Clube Social, Fome de Rock e muito mais. Digite os códigos das embalagens no site e participe. Que confundível! A equipe é uma equipe muito séria. Eles são muito preparados em seus departamentos. São muito fortes. Tem fortalezas em todos os departamentos. Departamento de Mídia com o Gadinho. Departamento de Atendimento com o Mauro Silveira. Tem pessoas que já estavam lá há bastante tempo. A Patrícia Marinho, o Rui Piranda. Que são pessoas muito específicas de suas áreas. E que dão uma fortaleza ao conjunto da obra que é feita pelo... Que hoje é construída pelo Pedro Cruz e pelo Aurélio Lopes. Que é fantástico. As coisas funcionam. Agora, a Giovanni Draft FCB tem um cliente particular. A Sky, pelas regras do mercado de pesquisa, de investimento, acabou fechando ano passado como o quarto maior anunciante do Brasil. É claro que ela tem também o poder de permutar esse espaço. Mas, queira ou não, é um anunciante que se tornou muito importante no mercado publicitário brasileiro. E tem uma campanha premiadíssima. Uma campanha muito legal com o Gisele Bündchen. Esse cliente dá uma liberdade criativa? E um... É claro que ele não está ficando tão... É claro que ele nunca está ficando... É claro que o que ele é uma campanha aqui. É claro que ele está ficando tão perto... Mas vai ter essa campanha aqui. As horror as luzes, you ride between the eyes You're paralyzed Cause this is thriller, thriller night Obrigada Terror é não ter Sky Ligue 4441111 Compare e mude já Ainda bem que agora a gente tem Sky Porque essa casa tava meio morta, né? Sky, você na frente sempre Esse cliente é fantástico É um cliente que ele realmente acredita nessa coisa da consistência da comunicação E o que a gente procura fazer é melhorar essa campanha Que é uma campanha que já vem de 4, 5 anos E que muito bem sucedida E o que a gente tem procurado é dar essa campanha Que essa campanha seja cada vez mais colada no que de fato a marca oferece A marca oferece entretenimento Da melhor qualidade, do melhor jeito Com a melhor imagem E a gente procura transmitir isso também Esse entretenimento na comunicação Então a gente tá deixando isso cada vez mais colado na marca É um trabalho maravilhoso de fazer É um cliente que dá, sim, muita liberdade Que acredita muito em propaganda Como formato de entretenimento É uma marca que usa A Gisele adora fazer Sky Porque ela fala Pô, vocês sabem como me usar de um jeito diferente E cada vez mais diferente Cada vez mais usado Então é muito bacana Porque eles realmente acreditam nessa cola Do que eles oferecem Com a comunicação que eles fazem Agora, do lado oposto Você tem um cliente que você já conhece bem Que é Nivea Que você já tinha atendido lá na África E que, pra nós, passa a ser um cliente de pólis Que é uma empresa global Deve ter muita restrição Mas fez com que a Giovanni ganhasse muitos prêmios internacionais Inclusive no Festival de Cannes Qual é o segredo do trabalho de Nivea? Não é apenas propaganda Ali é uma ação integrada É uma abertura que é dada a vocês Por quem? Pelo marketing da empresa? Pelo marketing da empresa? Pelo marketing da empresa Tchau, tchau A relação que a gente tem com os clientes é muito próxima e fica muito claro o quanto a gente está envolvido com as marcas. E o resultado disso é a gente poder fazer esse tipo de trabalho que a gente fez agora para a Nivea. É um desafio todo dia o fato de ser uma comandante feminina na propaganda brasileira? Acho que ser um comandante é difícil para todo mundo. Ser diretor de criação não é uma tarefa fácil. É uma tarefa em que o seu papel muda e você precisa entender que esse papel mudou. Porque você precisa estar ali fazendo com que as pessoas estejam empolgadas, fazendo, inspirando e jogando junto. Muito, mas o brilho, você tem que ver o brilho naquelas pessoas que estão trabalhando com você. Eles têm que estar felizes e inspirados. Não é uma tarefa fácil. E falar com delicadeza para orientar, mas é um trabalho muito interessante. Bom, Joana, mais sucesso para você e obrigado pela sua participação. Obrigada a você. E no próximo videoblog, mais uma personalidade da propaganda brasileira. Até lá. E no próximo videoblog. 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 A CIDADE NO BRASIL